E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é mais uma atualização do nosso uso do GitHub. Dessa vez, rapaziada, vários jogos que antes simplesmente não funcionavam na maioria dos outros emuladores de Switch que a gente tinha pro celular agora estão funcionando. Entre eles, Alan Wake, Assassin's Creed, temos aí o Dark Souls corrigido de uma certa forma e é claro, Alien Noir e Resident Evil 6. Tudo bem, Resident Evil 6 poderia até tá funcionando ali mais ou menos no Agnes e se eu não me engano tinha alguns do Resident Evil funcionais ali também no Skyline. Mas aqui agora galera, o Yuzu com o NCE simplesmente conseguiu rodar eles de uma forma muito sólida. É claro que ainda tem alguns glitches gráficos, bugs e principalmente as fechadas que acontecem do nada, mas finalmente tá rodando dentro do nosso celular, que era uma coisa até inimaginável alguns dias atrás. Essa daqui é a versão do Yuzu do GitHub, sendo aí a versão 139 que eu vou estar deixando aqui na descrição pra quem quiser baixar, ok? E é praticamente a mesma coisa da outra versão, aonde você entra nas definições avançadas, depuração e muda aqui o seu CPU back-end diretamente pro native code execution. Ou NCE justamente pra rodar os jogos de uma maneira mais nativa dentro do seu celular. Eu também vou estar utilizando aqui drivers customizados, sendo o driver 24.0 e o driver 615.50, que é um dos melhores aqui pra resolver alguns bugs de certos jogos. E o controle que eu vou estar utilizando é o GameSir X2 Pro, que cara, é um dos melhores controles que eu tenho aqui pra jogar no meu celular. E ele tá com uma oferta de Black Friday na Amazon, então se você quer garantir esse controle muito baratinho, é só você vir aqui na descrição, que também vai ter todos os links pra quem quiser comprar esse mesmo controle, que pra mim é totalmente sensacional. Entre várias outras coisas pra ajudar na performance do seu celular, como coolers baratinhos e muito bons, e controles pra Switch, PC, Android ou seja lá qual for a sua plataforma. Começando aqui com o nosso querido Alan Wake, lembrando que as configurações do uso que eu estou utilizando, a resolução está em 0.5x, então nada de 1080p por enquanto. E lembrando que o Poco F5 não é um dos celulares com os drivers mais estáveis. Pra abrir o Alan Wake, você só vai conseguir utilizar Drivers Turnip na versão 24.0. Se eu não me engano, o Turnip 23 não está abrindo, mas infelizmente é isso aqui que acontece, rapaziada. Com o Driver Turnip 24.0, é isso daqui que acontece, e o nosso Alan Wake fica com vários glitches gráficos e visuais. Dá pra você jogar? Até dá, a certo ponto, né? Porque o nosso FPS se mantém ali em 30 em certas partes, outras partes ele vai descer ali pra uns 16, 17, mas no geral o jogo inteiro vai continuar piscando. A única coisa que eu achei engraçada foi que quando a gente chega aqui nessa iluminação, os bugs acontecem um pouquinho menos e o nosso FPS fica um pouco mais estável. Mas isso daqui eu não sei o que acontece, não sei nem se tem uma relação específica por isso. Mas enfim, o Alan Wake no Poco F5 está tendo esses glitches gráficos aqui que a gente pode estar vendo. Pode ser tanto por conta do Driver da Turnip, quanto é claro também pelo uso que, é claro, não está tão finalizado ainda, sendo que essa versão do GitHub é uma versão unicamente para testes. Mas assim, se você realmente quiser tentar jogar o seu Alan Wake no seu celular, você pode. E olha só, rapaziada, com uma velocidade até impressionante. Tudo bem, tem muitos glitches gráficos, mas se você quiser revisitar aí o seu Alan Wake diretamente no seu celular, essa daqui é uma das possibilidades que você pode ter justamente aqui dentro do Yuzu NCE. Já falando da saga do Assassin's Creed, praticamente eu testei os 3 ou 4 Assassin's Creed que a gente tem para o Nintendo Switch. Sendo eles o Assassin's Creed 3 Remastered, que é um jogaço. Assassin's Creed The Ezio Collection, que conta a história, obviamente, do Ezio e do Desmond, né, sendo a sua contaparte. E aqui o Assassin's Creed The Rebel Collection, que é justamente a história do Assassin's Creed 4 Black Flag junto aqui com o Assassin's Creed Rogue. E infelizmente, rapaziada, a maioria dos Assassin's Creed ainda não está funcionando. Quando a gente tenta abrir o Assassin's Creed 3 Remastered, é isso daqui que acontece. Ele fica criando shaders aí infinitamente e o nosso jogo nunca toma vida. E olha que eu testei aqui em vários cenários diferentes, tendo aí uma precisão mais alta, tendo uma precisão mais baixa. Colocando na resolução máxima, na resolução pior, modificando lá o modo FIFA dele. E é claro, trocando os drivers, mas infelizmente o Assassin's Creed 3 ainda não abre. O Assassin's Creed The Ezio Collection, que conta a história aí em três jogos diferentes só do Ezio Auditore, ele até abre. O problema é que ele tem muitos problemas pra ser rodável. Ele pode travar simplesmente nessa tela inicial, como o meu acabou de travar. Ou ele pode travar mais pra frente, quando você já estiver no menu do jogo. Não no jogo em si, mas no menu do jogo, selecionando lá o jogo que você quer jogar. Sendo aí o Assassin's Creed 2, Assassin's Creed, se eu não me engano, é o Brotherhood. Enfim, tem todos esses Assassin's Creed diferentes, né. Tem três Assassin's Creed diferentes em um apenas aplicativo. Só que infelizmente também não dá pra gente jogar. Mas pelo menos no nosso pacote do Rebel Collection do Assassin's Creed, que tem o Black Flag e o Rogue. Finalmente a gente tem um sinal de luz aqui pra gente conseguir jogar alguma coisa. O nosso querido Black Flag está jogável. Não quer dizer que vai ser 100% zerável, mas ele está jogável. Dá pra gente jogar já com uma renderização até que perfeita. Dependendo dos casos, né. Porque aqui ou ali a gente pode ter alguns glitches. Já o Assassin's Creed Rogue, toda vez que eu tentava entrar dentro dele, ele simplesmente mostrava essa tela de carregando e o nosso FPS ficava completamente zerado. Não dá pra gente jogar o Assassin's Creed Rogue. Por mais que a musiquinha fique tocando aqui no seu celular, o Rogue, infelizmente, eu não consegui fazer funcionar. Mas em compensação, o nosso querido Assassin's Creed Black Flag, na mesma parte onde o outro travava, ele já consegue ser executado no nosso dispositivo. Eu joguei toda aquela cena inicial onde ele está no mar, tentando derrubar os outros piratas, né. E aqui agora é a cena de perseguição, onde ele tem que perseguir lá o cara do credo dos assassinos, né. E olha só, rapaziada, a performance pra gente jogar aqui no Yuzo NCE, mesmo com o Poco F5, é uma performance muito boa na taxa dos 30 FPS. Acredito até que esse joguinho aqui, você consiga jogar ele com resolução de 1x numa boa aqui, se você tiver o Poco F5. Lembrando, o Poco F5 tem aí alguns probleminhas de drivers, então algumas coisas podem acontecer, como por exemplo, às vezes o cenário simplesmente bugar, né. Eu não sei se vocês já viram aqui ele bugando, mas algumas vezes, quando ele tá renderizando, o nosso cenário pode bugar por completo e a gente não saber mais ou menos pra onde a gente tem que ir. Mas ainda assim, a performance desse jogo tá bem invejável e vários dos jogos que a gente gostaria, o nosso Assassin's Creed Black Flag, que é um jogaço, tá aqui funcionando numa boa dentro dos nossos celulares, graças ao Yuzo NCE. E olha que ele era muito difícil de rodar em diversos outros emuladores, o próprio Skyline simplesmente não o abria, o Agnes, eu não me recordo se ele funcionava ou não. Mas finalmente, a gente tem uma luz no fim do túnel, aonde a gente consegue jogar aqui o nosso Assassin's Creed Black Flag dentro do nosso celular. Com alguns glitches gráficoszinhos aqui ou ali, mas sim, dá pra você jogar e é um jogaço que eu recomendo a todo mundo tentar. Agora, pro nosso querido Dark Souls, quem sabe aí, né, e principalmente viu todos os meus últimos vídeos sobre o Yuzo, eu falei que em todos eles, o nosso Dark Souls, ele tava com problema de tela preta, né. Só que felizmente a gente consegue arrumar isso com algumas funçõezinhas específicas. Primeiro de tudo, a gente vai estar baixando esse mod aqui, Dark Souls YuzoFix.zip, que eu vou estar deixando aqui na descrição. É só você simplesmente extrair aqui pro nome do arquivo, a gente já vai ter aqui a pastinha dele, né, com Dark Souls YuzoFix. E aí a gente vai copiar essa pastinha cheia de números, diretamente para o seu diretório da memória interna, Android, Data. E aqui você vai descer até você achar a pasta do Yuzo, que no meu caso é essa pastinha aqui, org.yuzo.yuzo.emu. A gente seleciona ela, vem aqui na guia dos files e depois disso a gente vem aqui pra load. E aí a gente vai colar esses arquivos aqui, aplicar para todos os arquivos e vai dar um substituir. Se você já tem alguma versão do Dark Souls no seu Yuzo, você pode clicar, abrir e ver se isso corrigiu. Se no seu, infelizmente, não corrigiu, você vai precisar baixar o update do Dark Souls para a versão 1.03. Esse daí, infelizmente, eu não posso deixar na descrição pra download, mas eu posso mostrar como instalar. E é muito simples, basta você vir aqui nas suas configurações, administrar dados do Yuzo. E agora a gente vem aqui em instalar conteúdo de jogos, ou seja, as DLCs. E aí você vai até a pasta onde você baixou o update, como vocês podem ver aqui, né, Dark Souls Update 1.0.3. A gente clica aqui em cima e prontinho, o nosso conteúdo já foi instalado com sucesso. E agora é só você aproveitar o seu Dark Souls totalmente corrigido. E voilá, rapaziada, o nosso jogo foi corrigido de todos aqueles problemas que a gente tinha nas versões anteriores, né. Que, como vocês podem ver, atualizado pra versão 1.03 e com o NCE, é claro que o nosso jogo fica uma delicinha pra ser jogado dentro do nosso celular. Ainda mais agora, que a gente tá vendo tudo e sem ele tá simplesmente bugado e tudo escuro ao nosso redor. Dá pra gente saber todos os caminhos e jogar o Dark Souls Remaster dentro do nosso celular. E voilá, galera, como vocês podem ver, já saí daquela masmorra inicial e a gente já tá aqui do lado de fora. E como vocês podem ver, tá funcionando, que é uma belezinha esse Dark Souls com uso NCE. E totalmente corrigido. E lembrando, a gente tem que dar aí os agradecimentos ao Kira por ter achado essa solução através desse mod. A gente ainda tem mais dois joguinhos pra gente falar. Como, por exemplo, o nosso querido LA Noir. Que é o jogo de detetive feito aí pela Rockstar Games no maior estilão GTA da década de 1920, por exemplo. Só que assim, com os Drivers Snip 24.0, eu consegui abrir esse jogo apenas uma única vez. E depois disso, todas as outras vezes que eu tentava abrir o jogo novamente, ele simplesmente bugava, né? Eu não sei se ele vai bugar agora. E simplesmente saía do jogo, como vocês puderam ver. Aí foi onde eu tive a brilhante ideia de simplesmente trocar aqui o nosso GPU Driver Manager para o Driver 615.50. E agora a gente tenta abrir de novo o nosso LA Noir. E como vocês podem ver, rapaziada, LA Noir totalmente jogável no nosso Yuzu NCE. Lembrando aqui, esse jogo é extremamente pesado. Eu tenho um celular com 12 GB de memória RAM. Então pra você que tem um celular dos 6 GB, você pode até acabar não conseguindo abrir esse jogo. A galera dos 8 GB já vai dar uma peidadinha assim pra conseguir rodar esse jogo. Porque ele tem que renderizar muitas coisas ao mesmo tempo. São muitas shaders que ele tem que criar. São shaders de pessoas, carros se movimentando. Vocês sabem, aquele mundo vivo extremamente real da Rockstar. E isso acaba sendo um problema, ó. Tanto aqui para os processadores, quanto pra GPU de renderizar todas essas shaders. E é claro, para a sua memória RAM de guardar todas essas shaders na RAM, né? Pra gente conseguir jogar esse jogo. Então pode ser que haja muitos problemas, tanto pra abrir esse jogo, quanto pra também você conseguir rodar com uma taxa de FPS jogáveis. Aqui no POCO F5, a gente consegue 30 FPS numa boa. Mas no geral, rapaziada, é o LA no ar dentro do nosso celular. E sim, eu testei aí os nossos queridos GTA Trilogy. Sendo aí os remakes feitos, sendo aí os remasters feitos aí pelo Rockstar pra gente poder jogar no Switch. Mas infelizmente não foi possível. Nenhum deles tava abrindo dentro do uso ainda. E pra fechar com chave de ouro, um jogo que tem o mesmo bug do LA no ar. Que é claro, a gente tá falando Resident Evil 6. Eu consegui abrir ele e jogar a maior parte do início do jogo com aqui o Driver 24.0. Só as cutscenes dele que ficavam meio bugadas. Porém, toda vez que eu ia abrir o jogo de novo com o Driver Twinip 24.0, ele até chegava a abrir, mas logo depois ele simplesmente crashava do nada. Como vocês puderam ver, ele crashou mais uma vez do nada. E aí a única solução que eu encontrei foi fazer tudo isso de novo. Trocar aqui do Driver 24.0 para o Driver 615.50. E agora sim, o nosso Resident Evil 6 está jogável. Porém, eu também não sei por quanto tempo. Até ele ter que criar todas as shaders de novo. E lembrando, Resident Evil 6 é um jogo muito pesado pra jogar nos emuladores. Ele pode até rodar em 60 FPS aqui no Poco F5. Porém, ele ainda tem muitos glitches gráficos e ainda mais com o Driver 615.50. As faces dos personagens ficam completamente escuras. E são muito ruins aí pra gente entender mais ou menos o que tá acontecendo na história. Aqui, essa daqui é uma das cenas de abertura do nosso querido Resident Evil 6. Ele roda ali, incrivelmente, a 56 FPS, né? Só que a gente vai ter vários glitches gráficos, como o cabelo de certos personagens. E como eu falei, o rosto deles ficando preto do nada. E a iluminação geral da cena é muito escura, pra gente conseguir perceber tudo isso. Mas tem certas cenas e certos lugares que, olha só. Aqui tá mostrando esse fundo, né? Como vocês podem ver, o fundo tá sendo mostrado. Mas é só eu mudar um pouquinho a nossa câmera, que daí o fundo para de ser renderizado por completo. Ele fica completamente escuro e não dá pra gente mais ver aquele fundo. E assim, vocês sabem também como funciona os saves no Resident Evil. É muito difícil de você achar uma caixa de save. Então pode ser que até você ir pra parte do save do seu jogo, simplesmente o seu jogo crashar e você ter que passar tudo isso de novo. Foi justamente o que aconteceu comigo. Eu passei dessa introdução aqui toda. Consegui matar os zumbis. Subi no helicóptero. Na hora que eu tava subindo no helicóptero, simplesmente o meu jogo crashou. E eu não consegui fazer absolutamente mais nada. Essa cutscenezinha aqui também, né? Que é bem no início. Com os drivers turnip 24.0, a cara do Leon tava toda bugada. E agora vocês puderam ver que a mina ali ficou completamente careca. Então assim, é bem difícil da gente conseguir ter uma performance boa. E algumas cutscenes aí, como vocês puderam ver, também tão bem bugadas ainda. E aqui já na parte onde a gente entra numa treta gigantesca contra zumbis. O FPS não tava tão ruim com o driver turnip 24.0. Agora com o driver 615.50, ele tá ali na casa dos 20 a 50 FPS. Então assim, uma área um pouco mais aberta pode deixar os seus FPS assim, bem abaixo do que a gente gostaria. Então assim, vai ser bem difícil da gente conseguir fazer algumas coisas. E, enfim, jogar com esse FPS é uma delas. E como vocês podem ver, não tá nada legal pra gente conseguir ver algumas coisas com esse driver, ok? Eu preferiria que a gente estivesse vendo o que a gente tá fazendo. Mas assim, ainda é extremamente difícil da gente conseguir ver algumas coisas nessa sessão aqui, que é muita porradaria. Mas enfim, rapaziada. Esse daqui foi um pouquinho da nova versão do Yuzu. Temos aqui o Assassin's Creed rodando. Alan Wake rodando dentro do possível. Possível fix para o nosso Dark Souls. Alienware, Resident Evil 6 e muitos outros jogos ficaram jogáveis a partir do Yuzu NCE. Eu peço muito que vocês todos testem no seu celular pra você saber o que mudou. Mas no geral, o NCE chegou pra ficar. E eu tenho certeza que o Yuzu ainda vai ser um dos melhores emuladores de switches que a gente pode utilizar dentro do celular. Mas enfim, galera. Eu vou ficando por aqui. Esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também pra mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione esses vídeos favoritos, liga o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.